Orgulho O desejo fugir um do outro pra não se envolver Mas sempre que um lado acaba cedendo A cama é o palco pro show acontecer Você não tem moral pra tentar recusar Quando eu vou aí te procurar E eu sou a cara de pau que não deixo você me deixar Você não tem moral pra tentar recusar Quando eu vou aí te procurar E eu sou a cara de pau que não deixo você me deixar Se for um erro te prender em meu corpo Eu vou errando com gosto Oh! KM Produções, N1 Studio Orgulho com bebida não combina muito Mas tão gole eu tô na tua porta Não dá pra controlar esse fogo ardente Se eu volto é porque nossa vibe é foda A gente até tenta enganar o desejo Fugir um do outro pra não se envolver Mas sempre que um lado acaba cedendo A cama é o palco pro show acontecer Você não tem moral pra tentar recusar Quando eu vou aí te procurar E eu sou a cara de pau que não deixo você me deixar E você não tem moral pra tentar recusar Quando eu vou aí te procurar E eu sou a cara de pau que não deixo você me deixar Se for um erro te prender em meu corpo Eu vou errando com gosto Oh! Isso é a rua E eu sou a cara de pau que não deixo você me deixar E eu sou a cara de pau que não deixo você me deixar Quando eu gostei você me deixar